Eu vou de Angle, mano. Pegar uma Mumu Raiz aqui e falar pra Vitória, mano. Alô, quem está falando? Qual é, Gordox? Falaram com o seu Vlad, é absurdo, hein, mano. Quero ver. Quero ver esse Vlad aí, mano. Pelo amor de Deus, né, mano? Ban-Vlad, guys. Deixa o Vlad aí, deixa o Vlad aí. Ban-Vlad, Vlad. Falei errado. No banho seu Vlad, você joga do quê? Aí é segredo, mano. Senão os caras vão banir lá do outro lado também. É boa. Ó, esse moleque é ligeiro, tá? Esse moleque é ligeiro. Ele tá assistindo a stream tem uns três dias, ele tá ligado como é que funciona. Que três dias, mano. Tenho quatro anos que eu assisto a segunda. Eita, porra! É nóis, caralho. Quando a fase é ruim, mano, eu só vou pegar uma Mumu, velho. Checo top? É verdade, nossa. Tá barulho, mano. Tô fazendo um... Tá um... Agora dá pra ouvir? Dá. Agora vai. Pra Vitória. Sonhar! Olha, não sei, mano. Tô tão bipolar aqui no joguinho, velho. Tem jogo que eu jogo bem, tem jogo que não dá. E a vontade de chorar é inevitável. Galera, eu vou mandar a real aqui. Eu fiquei nervosa por causa do microfone e o talento tá errado. Meu amigo. Começamos bem, começamos bem. Eu não tenho bandagem, guys. Vem, 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 vem. O Chaco vai querer te invadir, gordos. Provavelmente não vai ter que banhar. Nossa, vai, vai, vai. É 30, é 30, é 30, é 30, é 30. Vai, vai, vai. Pega os dois, mano. Pega os dois, mano. Não, não tem certeza. Mano, os caras estavam tudo na Twitch. Os caras estavam tudo procurando na stream, na Twitch. Certeza, mano. Pega aí, faz isso, não. Eu estava indo olhar se eu estava em stream. Olha lá! Tavam os dois, mano. Tavam o time todo, velho. Ganhar mais um tempo, mano. Eles para stream do Denon lá. Os caras vão ficar procurando, aí vai ficar mais no alt-tab, mano. Xampola! Qual que é a edição? Não de gosto, velho. Pode acontecer isso com você no nível 1. Pô, velho, na moral, o Xampolo edita muito bem. Tô rachando aqui. Eu não perco um vídeo seu, cara. Pensei que você ia falar que eu jogava bem, mano. Fiquei até triste, mano. Não, você também é seu tweet que vem cá, é tipo... Obrigado. Mano, o Xampola foi escolhido a dedo. Ele tinha uma página que me zoava. Eu falei, mano, você não quer parar de me zoar e fazer uns vídeos para mim, não? Beleza, mano. Essa foi a história do Xampola. Que demais! Ele tinha a página Liga F. os gordos lá que ficavam só me zoando. Eu falei, mano... Sabe, tá vídeo dele não... Eu falei, aprende seu inútil. Você aprendeu bem, cara. Aprendeu. Só cadê o p***, tá ligado? Ele aprendeu e demorou 4 anos. Só aprende a gente. Tá, prende! Caramba, já deu uma assistência? Pra quem que eu ajudei? Ah, foi a... Não foi. Tá, beleza. Eu preciso pegar 6 logo. Humilde. Eu tenho ult. Vamos, 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 vamos. Vai, vai, vai. Partiu, partiu, guys. Meu Deus. Boa, bordão ou nada. Foi chocolate que me deu o azul. Foi por causa do blue, velho. Senão, não ia. Eu pegando o boneco raiz também, né? Daí não perde mesmo, velho. Meu namorado, não tá acreditando que eu tô jogando com você, cara. Não é. Ficar dormindo, roncando aí, né, mano? Tamo junto, também ronco, velho. Tô aqui ensinando aqui como é que se faz a jungle. Como é que se joga galho mid e ficar 10 barra 12. 0, 10, 12, na verdade. 10 barra 12 não, né, mano? Tava meio invertido. Um pouco invertido. Nossa, tá todo mundo aqui. Vamos fazer arauto, então? Vamos fazer arauto. Vou tentar ficar aqui perto, mas... Opa. Por que eu botei errado aqui, mano? Vamos cobrar, vamos cobrar, vamos cobrar, vamos cobrar. É nossa, a torre é nossa. Tomou, tomou. Leva aí, leva aí. Ó, a primeira torre. É no rotation, velho. Deu não, velho. Relaxa, valeu, valeu. Vai dar bom, vai dar bom. A gente levou a torre. Ó, o caralho tá te impedindo. Estão subindo. Vamos vazar, vamos vazar, ChocoNelson. Vou te salvar. Não, não vou te salvar, não. Cada um por si. Quase. É que não tinha ninguém aqui, não tinha o que fazer. Dá pra pegar aqui, hein. Vai ficar vivo? Vai ficar vivo? Vem, 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 vem cobrar aqui, galera. Vem cobrar aqui, galera. Não. Pode deixar, pode deixar calma. Ah, não sabia que você ia pegar. Claro que ia pegar, fominha. Eita, porra. Vamos voltar, vai, vaza, vaza, vaza. Eu tô junto. Tem junto? Então eu vou dar um quesinho nele. Você vê aqui como quem não quer nada. Pra onde estamos? Vai ficar capa aí. Nossa, passou perto do Nike dele, velho. Opa! Passinho do meu mano. Não acredito, tá bugado, tá bugado, tá bugado. Tô ligando pro Vazone. Não acredito, velho. Lixitos! Nossa, tô com 3K de gold, mano. Já era... Mano, o cara não para de solar todo mundo. Que isso, velho? Tá num monstro. Hã? Ó aqui o cara solando aqui o bagulho, mano. Socorro! Estão indo, estão indo, estão indo. Eles estão indo? Tem o ult. Vou usar essa merda aqui. 10 segundos tem o gosto. O Amumu não está feliz. Galera, eu queria falar uma coisa pra vocês. Daqui 1 minuto e 35 eu tenho ult de novo. Obrigado. Ai! Vai, vai, vai. Partiu, 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 partiu. Macro play, macro play, macro play. Humilde. Quer dizer, desumilde. Tô na cabeçada do Zidane aqui, invertida. Tô aqui, tô aqui. E agora? Não tem smite, não tem smite. Pega aí o heralto do pênis. Caralho, mano. Vai dar boa, todo mundo tem ult. Caralho, o Chaco não sai de mim. Tunei o Chaco. Caralho. Vai, guarda, não. Vai, guarda, não. Vai, guarda, não. Onde? Tô morto. Ai, meu Deus. Gente, cada um por si. Caralho, guarda, eu me deu a f***. Eu tenho ult, guys. Tenho 8. Vamos, vamos, vamos. Calma aí, pô. Espera aí, pô. Calma aí. Ó. Pertesta assim, calma aí. Caralho, deixa não, é? Ó o pezinho aqui. Tainho, tainho, tainho. 20 segundos eu tenho gosto. Se ela tomar isso, ela tá morto. Nossa. Subiu. Holy shit. Geralmente o meu era da escudo. Caraca, que cabeçada, hein? Cara, velho, você tá vazio. Sujeito homem, truta. Vai, Aralto, leva a torre lá. Vai lá, acabei, vai Zidane. Vai, Zidane, vai, Zidane. Olha a batida. Ele bate na outra também, será? Bate. Vamos ver, vamos ver. Azazinha. Vamos vazar, vamos vazar. Vamos vazar, a cada um por si. Deus por todos. Aqui tem uma uai, eles vão ver nós. Ah, só corre, mano. Eita porra, mano. O maluco é o Zayn Bolt. Falou. Falou. Ele é braço. Nesse ponto do jogo, eu tô tentando. Ah, vai tomar no seu cu, chocolate. Na moral, mano. Trinta de um na cara, mano. Ai, meu Deus. Tá no céu. Menos o suporte, tá sozinho. Tô indo. Ai, ai, é, vizé. Menininho novo. Ai, ajuda aí, caralho. Bora, vaza, vaza. Vem, vaza. Vem, vaza. Roubado. Eu quero muito boa em alguém. Não vou bater na ela, não, mano. Vou bater na Toi. Acertou. Então toma aqui ação Cosme e Damião. Esmaitado. Esmaitado. Caralho, esse Hadouk é invertido. Ela é morta. Caralho. Como é que eu dou a assistência, velho? Alguém me explica. Olha o Peita. Será que vai deixar? Olha o Peita. Todo mundo tem Peita. Mas hoje não tem Peita. Vai, 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 vai. Meu Deus. Vai, vai. Crita, Crita, Milão. Vai, Milão. Crita. Ô, Melão, aqui. Ô, Melão. Não vai. Não tá gritando. Não tá batendo. Ah, Zé. Eu tô indo com a Xaia. Meu Deus. A gente só perdeu, mano. Melhor a gente arrumar agora um timezinho bom, mano. Ah, ele foi na suporte, velho. What the fuck? Eles tão vindo direção, menino. Acho que eu sou mais fácil de matar. É, é verdade. Não, isso é um fato. Muito, não é muito squish. Agora sim, agora sim. Agora pode sentar o like que o time mereceu, mano. Encaixou. Ó o cara. Ficou a partida inteira tentando dar gosto. E não conseguiu, os caras do próprio time. Olha pra ele. Vacitão morre cedo, no caso. Ele não ganhou, né? Tava seis anos atrás. 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 Obrigado.